Chima de sangue, porra! Tipo o Rugal, porra, alteradão! Esse é o Salatiel, caralho, só lança as bravas! E aí, Biel, divulga! É na ZM Flux, porra! Isso, isso é Devon pra caralho, porra! Muito respeito pra tropa da Marquetada, porra! Posso falar? Aí! Pro doze do Singa! Pega a visão! Quem é? Piques e gostosinho naquele clima, porra! Só sucessagem! Climinha de montanha, porra! Caralho! Nossa altura! Muita putaria, porra! Muita putaria! Ai! Gosta de putaria, né? Gosta de putaria, né? Tu gosta de putaria? Tu gosta de putaria? Tu gosta de putaria? Tu cadê gota e reboto? Faz a tocha pra tremer! Tu cadê gota e reboto? Faz a tocha, vai, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Se apaixonou! Essa é a tropa da Marquetada, que te pega sem amor! No pele eu vi, no pele eu vou, que esse doce apaixonou! Essa é a tropa da Marquetada, que te pega sem amor! De manhã, de madrugada, de tardinha ou de tarde, onde é? Ai! Vem pro doce, que bem sacanagem! Onde é? Vem pro doce, que bem sacanagem! Onde é? Vem pro doce, que bem sacanagem! Onde é? Vem pro doce, que bem sacanagem! Vem, vem, vem foder! A nossa tropa da Marquetada, que é você! Eu nunca sinto te montar na capop de manobra Vai montar na garupa, depois montar na peruca Vai montar na garupa, depois montar na peruca Eu nunca sinto te montar na capop de manobra Vai montar na garupa, depois montar na peruca Então vai puta gostosa, hoje tu dá buceta em cima da PCJ Então vai puta gostosa, hoje tu dá buceta em cima da PCJ Então vai puta gostosa, hoje tu dá buceta em cima da PCJ Muito respeito pra tropa da marraquetada porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí